E aí galera, beleza? Tendo uma saída de casa aqui pra dar uma desparecida Eu vou dar uma volta aqui, ó o Zê tá ali, ó Vou dar uma volta aqui com ele aqui no campo, mas o campo tá fechado hoje, então Tão fazendo obras aí, então não vai ter como a gente tá lá dentro do campo Zê, pare de comer isso aí, vem aqui Zê, vem aqui Tá o Zê lá, ó Quer comer tudo que tem no chão, ó É uma máquina, viu? Inspirador de pó, forma de cachorro Hein Zê, pare de querer comer isso daí Então galera, nós tá tendo que dar uma improvisada aqui hoje Porque não tem como Tá lá dentro do ginásio hoje pra dar uma volta comigo Hoje nós batemos com a cara na porta, né Zê? Batemos com a cara na porta hoje? Então galera, a gente tá aproveitando aqui, né? Pra não acabar não perdendo o dia de gravação aí Falar um pouquinho sobre reprodução, né? A galera costuma ter bastante dúvida a respeito E a galera pergunta muito, né? O dia que eu tô fazendo a inseminação O dia mais, se dizer assim, um dia mais difícil de erro, né? Um dia mais certeiro pra tá fazendo a inseminação Infelizmente, se a cadela nunca teve cria Primeira cria que eu vou tentar tirar dela É legal que você faça o exame, né? Pra poder tá vendo o dia correto da ovulação dela Sem esse exame, você cai naquela médiazinha mundial, né? Partido do nono dia ali, décimo dia Mas se você não quer ter erro nessa ponta Você vai ter que fazer o exame pra saber, tá? Pra ver o dia da ovulação dela, o dia de pico, né? Outra dúvida, galera Que o pessoal acaba me perguntando muito O que você quer, moleque? Hã? Hum? Que a galera acaba me perguntando muito É, respeita a quantidade de inseminações, galera Né? O ideal Se você já sabe o dia da ovulação O ideal seria aí umas duas inseminações no máximo Tá? Por quê? No momento que você faz três inseminações Se é uma cadela que tem uma ovulação longa Né? Essa cadela pode pegar, cria Na primeira Na primeira Inseminação que você faz E na última Né? Às vezes nasce filhote morto aí, galera Vocês acham que é Ah, é a cadela Teve um problema e tal Mas não Às vezes por causa da quantidade de inseminação Exagerada Tem gente que faz uma inseminação E monta Inseminação e monta Inseminação e monta Quase seguida aí Por seis dias Né? E nessas montas aí A cadela pode ter pegado cria, né? Então Isso acaba gerando problema Porque na hora que os primeiros Fecundados Derem o dia ali deles virem Eles vão vir e vão puxar o resto de tudo Entendeu? Então Não tem como Afirmar Né? Isso quando Vem muito filhote morto Mas a maioria dos casos é isso Tá? Outro erro que eu vejo também Que a galera Que a galera faz também É dar ração De filhote Para a cadela gestante E juntamente a isso É suplementar com muita proteína Tá? Você acha que você pode estar Deixa eu trocar a mão aqui Da gravação Vem cá Você acha que você pode estar ajudando A sua cadela a gerar bem Os filhotes, né? Com bastante proteína ali Mas na verdade Você pode estar produzindo Fazendo com que ela tenha O chamado leite tóxico, né? E para você descobrir Descobrir isso Você só vai descobrir Quando os filhotinhos Começarem a passar mal Vai ficar chorando Para caramba, né? Vai Vai dar um B.O. gigantesco Então a dica que eu dou É não Fazer Esse excesso Proteico, né? Na cadela gestante A ração de Filhote Ela tem mais proteína Tá? Mas o cão Quando ele está adulto Ele não precisa dessa proteína Ele precisa de energia Que a ração de adulto Tem mais energia Do que a ração de filhote Porque a massa do cão É maior, né? A massa do cão é maior Então é mais musculatura Então é normal Que a ração de adulto Tenha muito mais Energia Esse é um erro Muita gente faz Sabe? Pô, 80% Até 70% Do pessoal aí Olha que lugar da hora Que a gente ia dar uma volta Infelizmente o portão está fechado Não tem o que fazer O pessoal está começando A cuidar do campo Eu ia soltar o Z lá E ia ser um vídeo bem legal Mas infelizmente Não Não teve como Tá? Olha o menino Que está andando aqui Então não andando um pouco Dá uma desparecida também Galera Porque ficar só dentro de casa Também Ruim demais E fazer um vídeo diferente Para vocês Eu não pedi até agora Já estou com mais de 5 minutos De vídeo Vamos deixar o like aí O comentário Obrigado a todo mundo Que está sempre Direto aí Comentando Sabe? Pessoal que está compartilhando Em grupo do WhatsApp Nossa É uma força muito grande Para a gente A gente vê esse Vê esse resultado Chegando No analítico do YouTube Visualizações Tempo Né? Eu fiz um Eu deixei um vídeo Programado para sexta-feira Mas Como ele é um vídeo Muito longo Né? Que é Vou ensinar vocês A comprar ração Com até 40% De desconto Né? Esse é um vídeo Que vai sair sexta Para ele Rodar sábado e domingo Para vocês ter tempo Para ver Né? Porque se eu jogo ele No meio da semana Depois vocês não conseguem Acompanhar Né? Fica maçante De assistir Então final de semana Tendo um tempo sobrando Aí volta aqui no canal Né? E assistir esse vídeo Que é um vídeo muito legal Quem não quer economizar Né? Tem dica lá Que você consegue economizar Até 70 reais Aí num saco de ração De economia Tá? E isso faz com que A profissão Criador Seja possível Tá galera Porque se a gente Não conseguisse Desconto em ração Seria totalmente Inviável Né? O usador Que a gente teria Que colocar nos filhotes Então acompanhe o vídeo Lá e Quem quiser economizar Chega junto Assistindo lá Aí galera Olha o local Que a gente Ia filmar hoje Aí ó Ia soltar o Z ali É tudo cercado De problema De dog Nem nada Mas infelizmente Aí o pessoal Vamos respeitar aí O pessoal Tá Tá cuidando do campo Cortaram a grama aqui Então Colocaram a mangueira ali Então Dando uma aguada no campo Faz um tempo que não chove Vamos respeitar aí Né? Fica pra próxima Né? Da gente tá gravando Galera ó Tá vendo aqui o pessoal Lá Na frente O rapazinho Veio passar a mão No No Z aqui Mas não tem como filmar Né? O bicho é muito bruto Tem como filmar E segurar ele Ô Z Você virou pai? Z Ó Tá solto Z Vai aqui Vai aqui tranqueiro Aham E aí galera Só pra gente tá finalizando aí O vídeo Tendo algumas dúvidas aí Da Questão reprodutiva Tá É Recomendável aí Não deixar os filhotes Com a mãe aí Pelo menos Até que eles façam Abram os olhinhos aí Uns 15 dias Né? Porque aí eles já tem Força Pra poder Caso a mãe Sente em cima Ou deixar a pata Em cima do peito deles Eles já tem força Pra chorar Reclamar E assim Você tendo perto Você consegue retirar Né? O bu É bem estabanado Nessa questão De Reprodução Não falo questão de reprodução É questão de cuidados Né? É um dog meio pesado Meio largadão Então Não compensa colocar A vida dos filhotinhos Em risco aí Por causa de 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 preguiça Né? Porque cuidar dos filhotinhos Aí Diretão É bem cansativo Né? Então Não vão ser preguiçosos aí Já colocou pra cruzar mesmo Já Já Então cuida Tá? Revesa aí Com alguém De casa E Cuida Porque Senão Vai dar merda sim Imagina Vem 5 filhotes Você perde 2 3 Por causa de bobeira Então Não compensa não Agradecer a todo mundo aí Que tá acompanhando o canal Tá deixando seus comentários aí Tá compartilhando Tá? A gente tá tentando fazer o possível Aqui nessa pandemia Até pra Pra trazer vídeos É um pouco complicado Né? Os vídeos com os filhotes Eu tenho que esperar Por idade Né? Pra tá fazendo as coisas Não tem como eu fazer um vídeo Dando mamadeira pra eles Se eles não tão na hora De tomar mamadeira ainda Um vídeo ensinando eles Ficar em stay Se eles não conseguem nem ficar em pé ainda Então espero que vocês entendam isso Mas logo mais Conforme for É Vem cá Não Mas logo mais Conforme for For tendo a oportunidade Eu vou fazendo sim Tá? Quanto é isso aí Pode ficar tranquilo Né? Como prometido aí Trazer os filhotinhos direto Pra vocês aí Mas tudo tem seu tempo Né? Tem a hora que dá pra fazer Tem a hora que É possível fazer Na verdade Não é a hora que dá É a hora que é É possível de acabar Gravando algum conteúdo Com eles, tá? Muito obrigado a todos Espero que tenham gostado Do vídeo aí Um local um pouco diferente Pra vocês Eu sei que é chato Ficar fazendo vídeo Dentro do carro Dentro de casa Né? É bem complicado isso, né? E... Até mais E... Fui! E... E...